Galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você também que tá assistindo o vídeo à noite, né? Vocês estão bem? Pessoal, ontem eu recebi, eu acho que umas seis mensagens, seja no Instagram, no Telegram, no meu e-mail, de pessoas me mandando o link desse vídeo aqui que nós vamos ver agora, tá? Galera, não é um vídeo de vazamento, não é um vazamento, tá? Eu tava dando uma olhada aqui nos comentários e, pelo que eu entendi, esse vídeo aqui é de uma captura em um evento do ano passado onde a Game Science participou levando seus computadores e o jogo pra galera testar. O cara gravou do celular porque, como o computador era da Game Science, ele não poderia colocar a placa de captura nem nada, mas ele foi permitido gravar do celular, então não é vazamento, não é nada não permitido, então tá tudo ok, beleza? Vou deixar um like aqui pra ele. Esse gameplay aqui, a gente vai reagir a ele, eu vi um trechinho ou outro, ele é um gameplay de meia hora e, até agora, é a melhor captura, o melhor vislumbre que nós temos do jogo fora as boss fights, porque, até então, todos os materiais oficiais que nós vimos, eles focaram em demonstrar as boss fights, mas não mostraram, né, o caminho, o percurso e tal, só que a gente sabe que isso existiu na demo. Não sabemos se a versão que tá aqui na demo corresponde ao material final, provavelmente não, né? Isso aqui é de um ano atrás, mas, ainda assim, eu acho que é legal a gente dar uma olhada e ver como é que tá esse lance da gente poder caminhar um pouco pelo mapa e tal. E agradeço vocês, né, por terem mandado o link pra mim, pra que a gente pudesse reagir. Então, vamos lá. Galera, como o cara tá de fone, não tem som de nada, só do botão dele, tec, 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 tec ali, tá? Então, eu vou tirar o som aqui, pra não ficar a galera conversando, conversando, conversando. Vou colocar uma musiquinha, qualquer coisa aqui, só pra gente deixar rolando de fundo, e a gente vai assistindo, eu vou pausando, eu vou voltando, a gente vai vendo as coisas que for mais interessantes, né, da gente ver e comentar também, tá? Então, vamos lá. Eu vou soltar aqui, vamos ver. É meia hora, já vou te avisando, tá? Olha, ele colocou o foninho ali, hein? Perdão, galera, acabei de tomar um cafezão e... né? Deixa eu passar aqui um pouquinho, pra ver se chega no gameplay ali, aí, aqui, ó. Loading da tela, ele tá jogando no PC também. E o jogo tá pronto, né, galera? Ontem a gente soltou um vídeo mostrando que o jogo tá pronto, ele veio a Gold, mas até agora a gente não viu nada no PlayStation ainda, espero que esse vídeo que eles vão falar, mostrar na terça, eu acho que é amanhã, mano, eu acho que é amanhã às 23 horas. Mostre alguma coisa no console. Então, olha aí, vamos lá. E tá boa ter a captura, né? Mesmo com o celular ali na frente e tal, ele deve ter colocado no peito, sei lá. Mas, ok. Com o incenso. Fazer um tributo. É o lugar onde ele descansa, né? Faz up também, parece, ali, ó. Uma coisa que eu ainda acho um pouco estranho nesse jogo, galera, não sei se vocês vão concordar comigo. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui, tá muito alto. É a movimentação do boneco com a câmera, tá ligado? Tipo, quando ele tá correndo, ele faz isso aqui, ó. Ele não faz isso aqui. Entendeu? Ele vai durão, assim, ó. Não sei se vocês já notaram isso. E a câmera vai rotacionando, grudada na costa dele, rotacionando o mundo, assim, ó. Eu achei isso um pouco estranho. Sempre achei. É a única estranheza que eu vejo, cara, na movimentação. No resto, mano, sem palavras. Tá, então aqui ele andou um pouquinho, já encontrou ali o primeiro boss da versão de demonstração dele. Nossa, mano, como tá bonito, velho. E eu digo isso, galera, pelo seguinte, porque a última vez que nós vimos essa boss fight aqui, ela ainda tava na Unreal Engine 4. Agora já está na Unreal Engine 5. Não sei se vocês se lembram, um dos primeiros materiais que soltaram foi essa boss fight aqui. Só que ainda na versão da Unreal 4. Esse bicho tem uma movimentação muito louca, mano, esse tigre. Galera, lembrando, o jogo, ele não é Souls-like. Ele é um RPG de ação e aventura com elementos Souls-like, né? Tipo, tem um lock de inimigos, se você morre e ressurge os inimigos e tal. Mas não é um Souls, tá? Olha que legal, ele usou uma habilidade ali pra crescer o bastão. Igualzinho no Dragon Ballzinho, né? Lembra? Que o Goku estendi... Olha lá, ó. Usou outra habilidade agora, de congelar o maluco. Nossa, velho, vacilou, hein? Morreu. Olha lá, quando o boneco morre, ele joga o bastão. Ok. Eu quero jogar, meu Deus. Ai, caramba. Espero que seja um bom jogo, mano, na moral. Sabe aquele friozinho na barriga? Pois é. Pra não deixar o nosso vídeo muito longo, galera. Como a gente já viu essa boss fight várias vezes. Eu vou passar aqui um pouquinho. Ó, porque dá pra ver que ele não passou, ó. Ele tá morrendo pro bicho. Aí, nessa demo, olha aí. Nessa demo, ele pode escolher as fases. Vamos ver. Outra. Ele desistiu daquela boss fight lá. Tava muito difícil pra ele. Ele tentou umas três vezes ali. Então, agora, ele foi pra uma outra fase. Que, nessa build, ele poderia escolher quatro fases, né? Mano, olha esse cenário, velho. Olha, ele tá usando a armadura que eu acho que vem da versão deluxe do jogo. Ó, bonito o negócio tá, hein, galera. Isso é inegável, velho. Caramba. Lembrando que tudo isso tá sendo gravado de um celular. Ele tá descobrindo os golpes ali. Como é que funciona. Da hora as folhas se mexendo conforme ele bate, né? O vento do bastão. Na cobra. É, mas nem esse jogo aqui se livrou das coisas passando pela roupa. Olha lá, ó. Olha lá. É, mano. Não tem cura, será, mano? Não tem cura. Não tem conserto esse lance dessa física, mano. Caraca. Será que ele tá perdidão? Ah, ele tá ouvindo o que a cobra tá falando, ó. Tá tendo texto ali embaixo. Beleza. Ela conversou com ele. Ó, um riozão lá embaixo. Pula lá, mano. Tá. Ah, são diferentes os lugares de incenso. Cada um tem um formato. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quando ele tá correndo, a câmera gruda na costa dele e vai fazendo 360 na câmera. Ela não vai contornando o personagem. Isso é um pouco estranhozinho pra mim, cara. Mas, ok. Ó, que da hora esse lance do bastão. Ó, mob do mapa. Esse aí, galera. Eu não me lembro dele, não. Eu me lembro de um outro inimigo que fazia uma raiz no chão e te prendia. Mas essa árvore aí grandona, eu não me lembro, não. E ela dropa arvorezinhas. Ah, lá. Ele sumonou outros macacos pra ajudar ele a bater. Mas foi à toa, né? Porque os bichinhos são facinhos. Ó, outro mob diferente. Ah, esse aí eu acho que eu já tinha visto ele. É uma cobra lá, ó. Segurando um pote de veneno. Mano, os inimigos desse jogo são muito legais, mano. São muito bonitos, criativos, tá ligado? Legal, movimentação aqui, hein? O cara tá tomando uma sova violenta, mano. Mas eu não vou jogar também. Na hora que eu for jogar, pode ser que eu faça pior ainda. Então, vambora. Morreu. Morreu. Voltou. Ah lá, tá vendo? Volta no santuário. Volta exatamente no santuário. Lembrando, essa aqui é uma build de um ano atrás, em um evento. Onde o cara não pôde usar a placa de captura. Então, ele usou o celular pra poder capturar as imagens. Ó, aqui do lado. Aqui, ó. Os caras... É que vocês não conseguem ver por causa da minha câmera. Mas tem uma galera testando aqui do lado também. Vamos lá, meu amigo. Mata esse bicho. Foge não. Mata o bicho. Ah, não. Ele foi atrás de outro. Olha lá. Aê. Nossa, meu Deus do céu. Ixi, tem dois. Não fica no veneno, mano. Morreu de novo. É, mano. Não é fácil, não. Não. Agora você consegue, mano. Vai lá. Minha câmera travou. Câmera... Desistiu. Desistiu. Desistiu dos móveis. Desistiu dos móveis. Amigo, inimigo, 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 inimigo. Ah, mano. Volta lá. Luta lá, velho. Quero ver os bichos. Luta, luta, luta. Ele não luta. Ele não quer saber lutar. Esse cara, ele é um boss, né? Isso aqui é só conversa, conversa, conversa. Mas agora ele não vai lutar, não. Vai lá, mano. Luta com esse mobzinho pra não ver. Esse bicho novo. É, mano. Ele ficou com medo de enfrentar os inimigos, cara. Tá pegando os itens. Acho que ele tá pegando os itens que o cara deve ter pedido alguns itens pra ele, né? Tá pegando os itens. Será que tá tão difícil assim mesmo? Ah, aqui ele encontrou outro boss. Esse aqui é aquele boss chifrudo do... Parece um cavalo, vocês lembram? A gente já fez react já dessa boss fight. E se ele não passasse aqui, é um boss perdível, pelo jeito, né? Olha lá, lembram dele? Olha lá, lembram dele? Nossa, que lindo, velho. Vai lá, brother. Aê, meu irmão. Essa aqui é aquela boss fight que depois o céu fica vermelho, lembram? Vocês têm interesse em ver ela inteira? Tipo assim, a gente já fez react dela aqui. Eu vou aqui... Eu quero ver coisa nova, tá ligado? E eu acho que vocês também. Então aqui tá no final da boss fight. E outra, vocês podem ver o vídeo inteiro do cara, tá? Ah, ele morreu, ó. Ele vai morrer isso aqui. Ele vai morrer porque, ó, dá pra ver aqui embaixo, ó. Ele não matou, não, ó. Olha lá, morreu mesmo, ó. Ah, viagem rápida. Ele tá indo pra outro lugar, eu acho. Vamos ver como é que é a viagem. Bom, se bem que não dá pra saber se vai ser assim no jogo, né? Isso é uma demo. E do ano passado pode ter mudado muita coisa, sei lá. Mas, enfim. Ele voltou lá pro último ponto que ele tinha pego. Errou? É o boss aí, meu irmão. Desistiu, olha lá. É, ali é o boss. Vai explorar. Opa! Ah, sapinhos! Mano, olha essa água, velho. Sapinhos! Lembra daquele boss sapo? Tem sapinhos também. O reflexo da água, olha que da hora. Ok. Olha lá, o sapinho. Olha lá, mano. Que legal. É igual aquele sapo verde, só que são pequenininhos. Ah, mano. Eu queria ver ele brigar com esses malucos de amarelo, velho. Volta lá. Que nem sabia. É igual aquele sapo verde. Vocês estão vendo? Embora exista uma região pra você explorar, assim, você não pode entrar em alguns lugares, tal. Ah, mano. Eu queria... Eu achei que ia mostrar mais, mano. Do cara brigando, pá. As aranhinhas. Esse, pá, essa aqui também é a região do escorpião, né? Lembra do... Do escorpiãozão? As cobrinhas que ele não curtiu. E aí 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 O que é isso aí? Ah! Outra árvore Ah! Ressurge, né? Árvore ressurge Pô, será que ele não pode pular aí de cima? É, bem fechado mesmo, hein, galera? Será que ele não pode pular? Ah, pode. Ô, louco. Só que ele baixou a câmera ali e esqueceu de levantar, né? E isso. Acho que ele me ouviu. Cara, tem uma porrada de inimigo, cara. E o cara não luta, velho. A graça do jogo é lutar. Aí, ó. Desce a porrada nesse maluco aí. Vai, mano. Ele tá perdido no mapa. Caiu no laguinho do sapo de novo. Bate no sapinho, mano. Bate no sapinho. Agora eu tô entendendo como vocês ficam nervosos comigo quando vocês estão assistindo gameplay no canal. Faz isso, Calil. Faz isso. Pô, cara. Morreu. Tem mais, hein, mano? A tela do personagem a gente já tinha visto, né? Cara, é o primeiro jogo do estúdio, né, cara? Estão mandando muito bem. Itens. Itens. Vou passar aqui um pouquinho aqui, mano. Quem quiser ver na íntegra, dá uma espiada lá no canal dele, tá, galera? Mas eu quero ver coisas interessantes, coisas novas. Já deu pra ver, né? A exploração ali um pouquinho. Não dá pra saber se isso vai refletir o produto final. Se vai ser mesmo aquele pequeno trechinho ali. Se tem mais e o cara não achou, não foi. Não dá pra saber, né? Mas até o momento... Ah, ele voltou lá pro início lá do... É, é isso. Não dá pra saber, né? A real é que isso aqui é uma build feita pro evento e de um ano atrás. Eu tô ansioso, cara, pra ver como é que tá, pra pegar esse jogo, pra explorar, pra ver o quanto existe de exploração, o quanto existe de boss, mas independente do cara ter ido bem ou ruim, explorado pouco ou muito, esse aqui, sem dúvida, ainda acaba sendo a melhor captura pra gente ter uma ideia de vislumbre de exploração e mobzinhos no mapa, né? Embora ele não tenha ido muito longe e tal, já dá pra ver que vai ter isso, né? Uma preocupação de bastante gente, né? Pô, vai ser só um boss rush. A gente já conversou sobre isso. No início eu também achei que era, mas depois não. E agora a gente tem aqui meio que um vislumbre de que realmente não vai ser só boss rush. Você vai ter o que explorar, o que buscar, o que fazer. Só espero que sejam áreas tipo God of War, né? Tem áreas pequenas, mas áreas grandes também. Bom, é isso, tá? Quem quiser ver na íntegra lá, mas aqui eu acho que a gente viu os pontos que mais se interessavam. Comenta aí. O que você achou? O jogo tá pronto. Ontem eles avisaram. E agora é só a gente esperar. Ver se vem pra análise, se não vem. Se chegar pra análise pra gente antecipado, a gente faz um preview, um review em construção, ou um review mesmo, caso tenha terminado o game. Se não chegar, a gente vai jogar em live com vocês e vamos fazer só depois que terminarmos o game todo ao vivo, tá? Bom, é isso. Beijo no coração. Sucesso. Tamo junto. É nóis. Valeu! Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.